Quanto mais eu penso em te deixar Mas eu sinto que não posso Pois eu me prendi em sua vida Muito mais do que devia Quando a noite de regresso você briga Por qualquer motivo Confesso que tenho vontade De ir pra bem longe pra nunca mais te ver Romero! Por que brigando? Não posso mais viver Sempre chorando A minha paz Estou perdendo A nossa vida deve ser de alegria Por quê? Pois eu te amo tanto Já não consigo esquecer as doenças Que você diz nessas horas Já tentei, mas não posso Tenho a impressão que do amor que um dia existiu entre nós Hoje só resta uma chama apagando O medo de ficar só me apavora Que eu me desespero Só me resta pedir sua ajuda Pedir que você não me deixe Oh meu amado Canta pra mim Brasil Que eu me desespero Não posso mais viver A minha paz Estou perdendo Estou perdendo Estou perdendo Estou perdendo A nossa vida deve ser de alegria Estou perdendo Por que? Ah Não posso mais viver Ah Assim sempre chorando Ah Por que? Ah Não posso mais viver Ah Não posso mais viver Assim sempre chorando Ah Seja alegria, pois eu te amo tanto